E aí pessoal, beleza? Aqui falando é Cris, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem galera, dessa vez eu tô aqui pra ensinar vocês como vocês podem dar uma otimizada básica no Terrano.3 Seguinte, eu não ia fazer esse vídeo aqui não, porque eu acho que não precisava Já que o jogo já tipo, meio que dá uma otimizada nos gráficos, nas paradas que você pode mexer Pra deixar o jogo mais rápido Mas eu não sei se alguém tá tendo problema com isso, eu não tô tendo problema com isso Mas eu já vou fazer aqui pra meio que tipo, prevenir do que remediar, beleza? Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo com a galera que tá tendo problema Se tiver algum problema, pode comentar aqui que a gente vai tentar ali ajudar Eu e a galera que tá junto aí com o Terrano.3 e tudo mais, beleza? Antes de qualquer coisa, você vai ter aqui a tela do seu jogo inicial Um jogador, multiplayer, conquista e gráficos Gráficos do que? Meu Deus, configuração Você vai clicar aqui no botão de configuração Vai ter essa tela inicial que é o menu de configurações Você pode ver que tem o autopauso ligado e o autogravação ligado Você tem que deixar isso daqui ativo, beleza? Descrição de itens você pode deixar ativo Que é pra mostrar tipo, se o item tá encantado com o encantamento da hora ou não Essa é a descrição, beleza? Já essa parte aqui, tipo, mapa ativado Você deixa ela ativada Já que você quase não vai usar Então sua memória RAM não vai se preocupar muito em carregar Mas essa parada aqui do cenário É muito importante Porque, sei lá, tem que ficar renderizando isso aqui A cada momento que passa Então se você quiser desativar Pode dar uma melhorada também No seu jogo, beleza? Eu deixo isso aqui ativado Mas eu vou mostrar aqui e deixar desativado pra você ver Deixa um pouco feio Deixa feio, mas é a vida, velho Pra poder jogar um pouco melhor é a vida Aqui, a segunda aqui É a questão de interface, tá? Minha interface é um pouco mudada Eu consigo mudar alguns botões de lugar Aumentar e abaixar a escala de guild, né? Eu vou deixar meio que, tipo, aqui assim Como eu sempre deixo Isso daqui de vocês não dá pra mudar, tá? Alguns celulares que tem uma tela muito menor Não dá Ou uma tela muito grande Você tem que fazer Você pode mudar aqui Mas tela muito pequena Não dá, beleza? Acabei de deixar padrão Tá Aqui é a tela de vídeo Primeiramente O parallax O parallax é as camadas propostas É uma em cima da outra Que se move em velocidade diferente Tipo, o sol Aqui o sol Eu segurei o sol E pronto Soltei o sol O sol tá se movendo muito mais rápido Que as nuvens, beleza? Então Se você diminuir isso aqui No jogo Quando você ir pra frente Ou pra trás Pro lado e pro outro Tudo vai se mover numa camada só Beleza? Tipo, o sol A nuvem vai se mexer Na mesma velocidade do sol E daí vai Quadros limite Você bota aqui Tipo, 60 fps Coloca 60 Aqui, ocultar a taxa de quadro É onde tá os seus quadros Beleza? Tá ali o meu 60 fps Depois cai pra 30 Meu celular não é tão bom assim não Mas tá ali em 60, beleza? Efeitos ativados Você pode desativar Pra dar uma segurada ainda mais Na sua memória RAM Sangue e violência Você também pode mudar E acabou Essas são as configurações Que você pode fazer Pra deixar seu jogo 100% Lisaço Bonito Beleza? Usando as configurações Eu não mexo muita coisa 75 de áudio Ambiente 75 Som 100 E as outras coisas Que você não precisa mudar Em mais nada Você não precisa ver Mais nada aqui Que não muda mais nada Mas as configurações Foram essas Se não entender Eu pausa o vídeo E vai reassistindo Vou colocar aqui padrão Que é o que eu faço E pronto Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E fui Tchau 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 Tchau